Mais de 4 mil pessoas foram retiradas de uma zona turística por causa de um incêndio florestal que avança fora de controle na ilha espanhola de Gran Canária, parte do arquipélago das Canárias. As autoridades locais informaram que as chamas já afetaram cerca de 1.500 hectares de mata desde sábado. O presidente regional das Canárias, Sanjel Torres, declarou que o fogo é tremendamente virulento e não está contido, estabilizado e nem controlado. Mais de 600 agentes e 11 veículos aéreos combatem as chamas, que levaram ao bloqueio de mais de 10 estradas da ilha. O incêndio começou apenas cinco dias após os bombeiros conseguirem conter outro foco na mesma região do arquipélago, que também causou a retirada de centenas de pessoas.